O Marcelo Cabral tá na área, fala Manchá. Boa tarde, Polito. Um abração pra quem tá em casa com a gente. Hoje tem lançamento, tem show, tem esporte, tem um casal que tá comemorando bodas de brilhante. Sabe quantos... galera de casa, sabe quantos anos correspondem a bodas de brilhante? Deve ser bastante. Vou contar. E se joga boliche? Joga, o cara adora jogar boliche. Adora? Joga boliche? Muito legal, muito divertido. Sabia que um representante do Havaí, nosso time do Havaí, veio com uma competição nos Estados Unidos de boliche. Caramba, e os caras são craques lá, hein? Lá são craques. Vou contar essa história, pode ser? Comece com isso então. Olha só que legal. O atleta do Havaí, boliche, Rogério Bach, disputou... O nome é complicado. True Amateur Tournaments. Um torneio com mais de mil jogadores em Las Vegas, nos Estados Unidos. Rogério teve um bom desempenho, conquistou o quarto lugar, levando ao longo de toda a competição uma soma de premiação de 7.500 dólares, o que dá aproximadamente 37 mil reais. Prêmio bom, hein? Vale lembrar que Rogério tinha vencido recentemente a Taça Santa Catarina, que faz parte do Tour Nacional e contou com atletas de 5 estados brasileiros. Parabéns, Rogério Bach, o leão da ilha lá do outro lado dos Estados Unidos, ganhando o prêmio em boliche. Legal demais. Quero falar agora do Dunk Fight Show, evento que vai sacudir Floripa no próximo dia 23 de março, no Stage Music Park. Lutas de DJs e muita diversão numa super arena, que vai colocar frente a frente no ringue o tetracampeão mundial de boxe. A Celino Popó Freitas dispensa a apresentação, e o empresário e lutador Gui Grilo, conhecido como o mago da inteligência artificial. E para alguns que estavam desconfiados da veracidade desse combate, olha só um pedacinho do treino do Grilo essa semana. Para fortalecer o abdômen, né? E se preparar para os possíveis golpes que o campeão Popó vai desferir nessa região, o atleta libera a guarda e é atingido propositalmente pelos treinadores Marcos Luz e Peu aí no revezamento. Treino pesado, my brother! Pode apostar que a coisa é séria. Dia 23 de março tem Dunk Fight Show. Garanta já o seu ingresso no bloticket.com.br. Valeu, Grilo! Ó, fim de semana se aproximando e a ideia é pegar um cineminha bem acompanhado na carreira solo. Eu te dou uma ajuda. Tem novidades nas telonas aqui de Floripa. Conta pra gente, Matheus! Pau! Tudo bem. Eu tô aqui, tô aqui. Dune, parte 2 é a continuação do sucesso de 2021, estrelado por Timothee Chalamet e Zendaya. Aventura, ação e muito drama em um futuro distante. A classificação é 14 anos. Vocês lutam contra os Harkonnen há décadas. Carregar! De que eu era criança. Dizem que a minha família é amaldiçoada. Baseado em fatos reais, Garra de Ferro conta a história de uma das famílias mais famosas da luta livre mundial. Os Von Eriks. Os três irmãos fizeram muito sucesso no início dos anos 80 nos ringues. Mas a vida deles é dominada pelo rígido pai. A classificação é 16 anos. Junto, a gente faz qualquer coisa. A gente tá aqui pra restaurar a justiça. Pra Federação de Luta Livre que o nosso pai construiu com as próprias mãos. As mãos que foram passadas pra nós. E pra fechar, o cinema nacional também está em destaque com duas comédias. Os Farofeiros 2 mostra mais perrengues de um grupo de amigos em férias. E também temos Apaixonada, que conta a história de uma mulher que aos 40 anos estava com uma vida monótona e resolve se aventurar no amor. Tem que ter touro. Cara, eu amo touro. Touro é uma maravilha. Eu tô brincando. Legal, várias opções aí de cinema pra galera. Olha só, hoje pela manhã, estudantes de escolas públicas da grande Florianópolis tiveram a oportunidade de acompanhar o ensaio final da nona sinfonia de Beethoven. E a camerata Florianópolis vai apresentar em duas noites no Teatro Adermir Rosa, no SIC. Hoje e amanhã, a partir das oito horas, ambas as sessões estão com ingressos esgotados. A orquestra, que desde os anos 2000, segue com o objetivo de levar música de qualidade pra todos os cantos do Estado. De forma gratuita, fechou o convênio com o governo de Santa Catarina para abrir seus ensaios finais para as escolas públicas, associações e projetos sociais da grande Florianópolis. Esse é o primeiro ensaio aberto de 2024. Vamos ouvir um pouquinho? Que oportunidade legal pra garotada. Ó, hoje tem mais uma edição do projeto Palco Aberto da Célula Cultural, que fica no bairro João Paulo, em Floripa. Essa é a segunda edição da temporada 2024. Vai reunir dez bandas e artistas da grande Florianópolis. O evento começa às oito da noite, o formato é diferente, né? Cada banda tem 20 minutos para mostrar sua arte. Hoje teremos as bandas e artistas Janet, A Última Certeza, Cursed Necropolis, Camargo Hood, D-Saidal, French HC, Madame Frankenstein, Rainfall, Os Fiscais e Serginho Feijó. A entrada é colaborativa. O Camargo tá na tela. Na sequência tem um pouco do Serginho. O Camargo tá na tela. Enquanto espera a hora de se abrir a porta, que a levará a um louco corredor. Lá dentro ainda estão guardados Seus brinquedos de criança Junto aos livros da escola Tantas histórias e lembranças, tantos sonhos Já vividos sob o quente cobertor Doces suspiros recheados de amor Tantos abraços, tanto calor Risos para o dia que virá Olha só, meus amigos surfistas lá do Santinho, região norte da ilha, o Heitor e o Aquiles Lemisca Foram dar um rolezinho no Shopping Vila Romana e se assustaram. Mandaram um vídeo pra cá. Sabe qual foi o motivo desse susto? Roda aí. E aí galera, a gente tá aqui do lado do Shopping E olha o que tem ali, ó Um jacaré gigante E um na água ali, ó, bem a cabecinha deles Olha o perigo Atrás de você! É, cuidado galera, que jacaré é muito jacaré na região ali do Shopping do bairro de Santa Mônica, ó Fica esperto Quero registrar aqui que estive ontem à noite no Teatro do Sique acompanhando o show de 25 anos da banda Irie Show Acústico Foi demais! Eu sigo a banda desde os primeiros meses, né? Lá nos anos 90 e digo com conhecimento de causa Uma das melhores fases do Irie é essa Hoje, 2024 Que show! Cenário nota mil, som de primeira, participações especiais Novas versões para antigos sucessos E o público compareceu em peso cantando todas Parabéns Irie, energia positiva demais Muito sucesso com essa nova formação, com essa nova fase Aumenta um pouquinho o som Levantou-se de água Levantou e encheu a pat timelineira Já a boa cheira No cuidadã Legal demais, essa filmagem, claro, não era profissional Era eu que estava sentadinho ali segurando o celular Registrando o momento para mostrar para vocês Quero terminar aqui mandando um abraço para Nilza Wanda Schlemper de 94 anos E o seu Enio Schlemper de 103 anos Estão completando, Polito, galera de casa As bodas de brilhante 75 anos casados O Enio é sócio do Scarpelli, do Figueira, há 63 anos Não preciso dizer o time desse casal Um abraço para o Danilza, seu Enio Muita saúde, muitas felicidades 75 anos Não é moleza não, não é mole não Parabéns, mais e mais portas abertas Essa relação tão bonita e inspiradora Legal, será que a gente consegue ir para a produção Botar mais um pouquinho do Irie para a gente ir para o intervalo? Ah, eles vão dar um jeitinho lá Vamos lá, um pouco de reggae aí na tela do Balanço Geral Tchau! 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 Tchau!